Alô, você ligadinho no blog do Boneca Jaiba, estou aqui com o autor mais famoso de Jaiba, João Frois! E aí, boneca, e galera da nossa Jaiba, também firme, mais uma vez na festa da banana, e vocês sabem, né, Jaiba é sempre nossa paixão! Fique ligadinho no nosso blog, e o nosso site já está no ar, hein, www.bonecajaiba.com.br, eu espero vocês lá, brigadão, brigada viu, João Frois! Vamos que vamos, hein, boneca, um abração menina! E hoje é Chicabana, menina! Tamo juntos!